Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender o meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada, a pele ingrata, quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer Encelo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais santo de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, encelo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais santo de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Fez eu vender o meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada, aquela ingrata, que quase fez um vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer Insalo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais eu fude amor, é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, insalo meu quarto de milha e aviso a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais eu fude amor, é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada Estourou papai, isso é dinheiro no café, um boi da pisadinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Mexe e mexe De um rico café, um boi da pisadinha E essa é sucesso papai Quem sabe canta, quem sabe canta Isso é Diego Café Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Se for embora! Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu De tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar De fim, deixa a TV ligada Até pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lá Não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostosa Escondido dos seus pais E a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostosa Escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa Escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa Escondido dos seus pais É, tem gente aí Mas eu entro descalço De fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permitir Fazer essa loucura Na sua cama Antes de dormir A gente faz amor baixinho Pra não acordar De fim, deixa a TV ligada Até pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar Não vai pra lado Vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostosa Escondido dos seus pais Se a porta bater E o cachorro latir Sua mãe vai acordar E a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo Que não é nada demais Amor gostosa Escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa Escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostosa Escondido dos seus pais Sucesso Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem embora Isso é Diego Café, meu patrão O boy da pisadinha Diego Café O boy da pisadinha Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Belos montes viaja O boi da pisadinha Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Quer dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto A dançar porra beijando Simbora Dinheiro do Café O boi da pisadinha Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Que é dançar porra beijando E foi a noite toda assim E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto Que é dançar porra beijando E bora Eita porra zã De Vito Café O boi da pisadinha Olha ela lá Isso é Belos Montes Turístico É sim E olha ela Olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espalhando sedução Desceu da sua evó Pra curtir o paredão E olha ela Olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela E olha ela Espalhando sedução Desceu da sua evó Pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo Vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo Vai quicando até o chão É Diego Café, o boy da pisadinha menino E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espalhando sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espalhando sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão De Diego Café, o boy da pisadinha A gente fica terminando sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro a cinco dias A saudade aperta, a gente quer voltar Mas você está me deixando morto, diludido Está sofrendo e me fazendo também sofrer contigo Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí A gente fica terminando sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro a cinco dias A saudade aperta, a gente quer voltar Mas você está me deixando morto, diludido Estou sofrendo e me fazendo também sofrer contigo Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se quer ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí Música Eu tô com pressa, vontade louca, tô descendido a beijar sua boca Desejo ter se está pra nascer, eu só senti essas paradas com você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô faltado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu confisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Eu tô com pressa, vontade louca, tô descendido a beijar sua boca Desejo ter se está pra nascer, eu só senti essas paradas com você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô faltado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu confisto É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje E você salvou meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar se me devolve De Nigo Café, o doido da pisadinha Bem-vindo, fique à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem destira, da chama na pressão Se tem corró de verdade, amendo o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem destira, da chama na pressão E tem corró de verdade, amendo o som do paredão É galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber Isso é Diego Café, papai O boy da pisadinha, simbora senhor É sucesso Bora Carol Cedes Bem-vindo, fique à vontade, aqui é do interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor A gente não tem destira, da chama na pressão E tem corró de verdade, amendo o som do paredão A galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Galera do interior É foda, respeita o meu povo que veio da roça Galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber Bora galera do interior É foda, respeita o meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber É foda, 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 bora beber Morena rosa É foda, bora beber 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 É foda É foda Legenda por Sônia Ruberti